ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Na Assembleia Legislativa, deputados aprovam o reajuste da data base dos delegados de polícia. Professores protestam por reajuste salarial, mesmo com decisão contrária da justiça. O governo diz estar aberto a negociações. Em Parintins, assaltantes levam 150 mil reais do Banco da Amazônia. Dois suspeitos são policiais. Forte chuva abre cratera e interdita parte da BR-174 em Presidente Figueiredo. E em Iranduba, o temporal deixa a cidade isolada e sem energia elétrica. São os destaques do Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, boa noite para você. Hoje foi dia de manifestação de professores em Manaus por reajuste salarial. O protesto aconteceu mesmo com uma decisão judicial que considera o movimento ilegal. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação argumenta não ter sido oficialmente notificado. Escolas em mais de 20 municípios do interior estão com as atividades paradas. Nem a chuva forte afastou os manifestantes. No sol, na chuva, a luta continua. Protegidos por guardas-chuvas, os professores da rede pública cobravam uma negociação com o governo. A realidade é que nós não estamos contentes, nós não estamos felizes. Por isso estamos reivindicando o direito que é nosso. Ninguém está aqui na chuva feliz, queríamos estar trabalhando. Os professores estão aqui desde as 9 horas da manhã, quando começou aquela chuva forte, mas eles não arredaram o pé. Ainda estão aqui, inclusive todos ali fazendo uma movimentação, participando dos debates e se preparando para uma movimentação que eles devem iniciar daqui a pouquinho. A classe cobra um reajuste salarial de 15%, além de progressão horizontal e o auxílio localidade, que está congelado há 30 anos. Nosso salário está defasado, então nós precisamos lutar a favor do nosso reajuste. As atividades dos professores foram paralisadas por tempo indeterminado em pelo menos 23 municípios do Amazonas. O governo recorreu ao judiciário e pediu a ilegalidade da greve. O Tribunal de Justiça do Estado acolheu o pedido e suspendeu a paralisação, além de autorizar o governo a descontar os salários dos servidores e o pagamento de uma multa de 20 mil reais por dia ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Até o final da manhã desta segunda, o Cintean ainda não havia sido notificado. O secretário de Educação, Luiz Castro, falou sobre a paralisação. Não é a hora de fazer greve, a hora agora é de diálogo, é de trabalho sério. Nós não podemos causar nenhum prejuízo aos nossos alunos, às nossas alunas. 700 alunos de uma escola estadual na Vila Buriti, próximo ao porto da Ceasa, tiveram um dia diferente hoje, na hora do lanche. Rostinhos apreensivos. O motivo? A inauguração do refeitório da escola. Ana Clara, por que vocês estão tão felizes? A gente antes merendava lá fora, antes não tinha refeitório, agora nós temos um refeitório e estamos muito felizes. A cerimônia de inauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira, na escola estadual Almirante Ernesto de Melo, que fica lá no Distrito Industrial, e contou com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Educação, Marinha do Brasil e Governo do Japão. O recurso foi dado aqui para a construção desse refeitório, era muito precária a alimentação das crianças, dos adolescentes nessa escola, agora ela vai ser digna, bem organizada, a merenda de qualidade. O projeto foi custeado pelo governo japonês por meio do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana. O Japão, através desse programa, quer participar dos esforços dos países locais de tentar sanar as necessidades básicas. A escola funciona em cooperação técnica com a Marinha do Brasil e atende cerca de 700 crianças do ensino fundamental nos três turnos. Ao todo foram doados mais de 260 mil reais pelo governo japonês para as obras. A Secretaria de Educação equipou a cozinha com os utensílios. E o resultado é esse aí, a felicidade no rostinho das crianças. O reajuste da data base dos delegados de polícia foi aprovado hoje por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado. A mensagem governamental foi aprovada por unanimidade pelos deputados do Amazonas. Os delegados estavam sem o reajuste da data base desde 2015. O governo agora foi sensível à causa deles, trouxe para nós uma mensagem governamental com projeto de lei. Eu fui designado pelo presidente da Assembleia para ser o relator, apresentei com parecer favorável e foi votado hoje, tudo votado à data base dos delegados. Foram aprovados os vencimentos dos delegados ativos e inativos. E também foi instituído o plano de cargos, carreiras e remuneração. A matéria teve posição favorável nas comissões de justiça, assuntos econômicos e segurança pública. Mas os peritos ficaram mais uma vez de fora do reajuste. Então em 2018 houve uma revalorização da perícia, conseguiu dirimir esse período sem esse aumento, mas a nossa data base não tinha sido paga. A classe agora deve entrar em Assembleia na quinta-feira e decidir o início de uma paralisação das atividades. Os parlamentares, mesmo aprovando a data base dos delegados, concordam que a situação dos peritos deve ser revista. O próximo passo agora é analisar também a situação dos peritos criminais que hoje vieram a esta casa também, pedir que seja votada também a data base deles, mas isso nós iremos fazer uma próxima etapa. Mas certamente também eles merecem esse reconhecimento. Em nota, o governo do Amazonas informou que está aberto ao diálogo com todas as categorias de servidores. Nos últimos dias definiu propostas de reposição da data base de 2019 da ordem de 3,9% para servidores da SEDUC, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Delegados da Polícia Civil. O governo afirma ainda que vai cumprir com a data base dos servidores, garantindo a reposição da inflação no período de 12 meses. A seguir, assaltantes levam R$ 150 mil do Banco da Amazônia em Parintins. Policiais estariam envolvidos no roubo. É já já. O governo afirma ainda que vai cumprir com a data base dos servidores. Atualmente o governo da armazônia em Parintins. Sobrei, está entreemment啊. Glorious Cик